Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo e hoje vai ser o dia que eu vou mostrar a casa pra vocês. A casa que a gente vai se mudar. Eu fiz um vídeo bem curtosinho pra não ser muito prolongado, eu quero só dar um tour pra vocês verem como é a casa, tá bom? E pra atualizando vocês o que tá acontecendo aqui com a gente. E eu espero que vocês gostem, curtam, comentem, compartilhem, dê bastante like. Se você for novo no canal, se inscrevam, tá bom? Me sigam aqui nas redes sociais que vai me ajudar bastante. E bora lá pro vídeo. Ó, aqui é a entrada da casa, uma porta, né? É igual a outra, só muda que aqui é só uma janela. Aí vamos entrando aqui. Já é a sala. Deixa eu abrir aqui pra... Ó, o chão. Salinha, é bem pequenininha. Eu acho bom aqui porque aqui vai correr bastante vento, ó. Tem essa abertura aqui. Aqui também, ó. Aí aqui já... Aqui, ó, a paredezinha. Aí aqui já é a cozinha. Ó. Cuidado, hein? Desfocando. É aqui pra esse lado que tem a janela. Passando o carro bem agora. A janela, né? E a porta. Aí aqui desse lado tem a pia. Aí nesse lado aqui tem as tomadas. Aí aqui também tem essa parede. Aí aqui é lá fora. Aqui tem uma arezinha pra estender roupa. Tem uma piazinha ali. Correu muito mais vento aqui. Aí aqui é um quarto só. Tem uma porta também. Aí aqui tem tomadas. Aqui nesse lado tem uma janelinha pra correr vento. E aqui é o banheiro. O banheiro também tá sujo. Eu vou lavar tudo. Tá tudo sujo ainda. Ó, o banheiro. Tem uma janelinha também pra correr vento, né? Também tem porta no banheiro. Deixa eu virar pra cá, ó. E essa é a casa, gente. Eu amei. É pequenininha, mas o certo é só pra me correr andar certo. Deixa eu fechar aqui porque tá chovendo. Aí molha. Aí quando eu vim a lavar ela, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês. Eu lavando ela. Tá bom? Aí aqui também, aqui fora. Não é só a porta e janela, né? A diferença da outra aqui é uma... É duas janelas. Essa aqui é só a porta e janela. Aí aqui fora tem essa área assim pequenininha. Que tá cheia de lixo. E o portãozinho. Então, gente, esse foi o tour da casa. Como vocês viram aí, a casa é pequena. Não é grande. É só três compartimentos, né? Aí quatro com o banheiro. E a gente vai se mudar em breve. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Como é que vai ser tudo. Vou atualizar vocês de tudo, né? Eu já mostrei a casa. É importante que vocês agora já saibam ver que a gente vai morar. E que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. E esse era o vídeo, tá bom? Vídeo curtinho mesmo. E obrigada por vocês assistirem, me acompanharem sempre. E é isso. Um beijão e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri